Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Filha adotiva de uma artesã e de um assistente técnico em telefonia, Carina Santos nasceu em Ceilândia, região administrativa de Brasília e chegou a interromper os estudos quando ficou grávida do seu primeiro filho, seu primeiro bebê, quando tinha apenas 14 anos. De origem humilde, ela não alimentava muitos sonhos porque sempre se achou incapaz de conquistá-los. Ela já trabalhou em shopping, foi operadora de telemarketing e também merendeira numa escola. Pedagoga de formação e atualmente professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, minha convidada desta semana foi mãe pela primeira vez ainda na adolescência. Trabalhou como motorista de aplicativo para conciliar sua fonte de renda com os estudos e após os 30 anos e já com dois filhos, foi aprovada no Ministério de Educação do MEC. O trabalho intenso na cozinha da escola lhe rendia apenas R$ 1.700 mensais e foi a busca por uma vida melhor para si e sua família com estabilidade que a motivou a estudar para concursos. Nessa época, ela trabalhava o dia todo e fazia faculdade presencial à noite. Como não havia ônibus até sua casa, a partir de um certo horário, ela precisava ir a pé do terminal para casa muito tarde. Karina saía de casa às 5 da manhã e voltava à meia-noite. Segundo a minha convidada, que foi aluna do GRAM, os sacrifícios temporários, como abrir mão da vida social e também o apoio do marido, que cuidava das crianças, foram fundamentais para que ela conseguisse se dedicar aos estudos no tempo de que dispunha. Quando seu pai adoeceu, ela conciliava as idas com ele ao médico e os estudos, levando material para estudar durante as consultas e internações. Ela nos contou que sonhava com o dia em que contaria sua história aqui no canal e esse dia chegou. Hoje, ela afirma que a vida está mais leve, que ganhou mais autoconfiança e elevou sua autoestima. Então, vamos agora aqui conhecer a história da Karina e entender como o serviço público transformou a sua vida para melhor. Karina, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Eu que agradeço. A realização hoje é um sonho. Karina, conte para a gente um pouco da sua infância. Você é filha adotiva, sempre estudou em escola pública, nasceu em Silândia. O que mais que a gente pode saber ali da sua infância, adolescência? Sim. Como você já falou, eu sou filha adotiva, mas sempre soube que era filha adotiva. Nunca tivemos problema, quanto eu, quanto a minha irmã. Nunca tivemos problemas em questão disso. A minha mãe, que foi a nossa mãe adotiva, ela não podia ter filhos. Aí ela resolveu fazer adoções e sempre foi muito clara com a gente. Então, a gente não tinha, desde a infância, um problema. Nunca sentimos diferença das outras crianças. E ela tentou proporcionar sempre o melhor, sempre dando o melhor que ela podia para a gente. Então, assim, minha infância foi uma infância tranquila. Só que logo da infância para a adolescência, quando eu fiquei adolescente, né? Eu engravidei do meu filho. E aí, por esse motivo, estudava em escola pública. Tentei ainda conciliar, ainda continuar indo para a escola. Mas por causa dos preconceitos, os colegas ficavam falando. Eu ficava com vergonha. Aí eu resolvi realmente parar de estudar. E eu casei. E resolvi ficar trabalhando. No caso, não tinha como você trabalhar fichada. Eu trabalhava de manicure. Até completar os 18 anos. Foi quando eu resolvi fazer um supletivo. Para poder terminar os estudos. E poder arrumar um emprego que fosse CLT. Nessa época muito jovem, né? Você engravidou com 14 anos. Imagino que seu filho nasceu com 15 ou quase 15, né? E deve ter sido um baque muito grande. Apesar de que toda a vida é uma bênção. Mas você não... Ninguém esperava por isso. Não. E já veio muita responsabilidade muito cedo. Isso afetou um pouco ali a sua perspectiva de futuro até, né? O que você imaginava que seria a sua vida daquele momento em diante? Quando tudo mudou, né? No início, o psicológico completamente mais abalado. E eu não... Eu ficava naquela. Eu volto a estudar, não volto a estudar. Tenho a responsabilidade agora. Eu tenho que trabalhar. No entanto, que o intuito... Eu até lembro de uma professora falando Não faz supletivo porque o ensino fica muito defasado. Você vai se arrepender lá na frente de fazer um supletivo. Só que eu precisava mesmo era de algo que... Eu terminasse os estudos rápido para poder ter o dinheiro, né? Para poder trabalhar. E logo... E aconteceu que logo em seguida eu engravidei de novo. Eu tive dois filhos, então, muito novos. E aí, por esse motivo, que eu não tinha muitas perspectivas. A minha perspectiva era só o quê? Trabalhar para poder trazer o sustento. Ajudar a trazer o sustento para eles. Não pensava, não tinha sonhos, não achava... Não via nada muito além do que a vida que eu estava levando e dando pelo menos o básico para eles. E aí você trabalhou de tudo um pouco, né? Trabalhou em loja, telemarketing, manicure... E aí, depois, em certo momento, merendeira de escola. Aí, quando eu estava com... Acho que quase para 20 anos... Que surgiu essa oportunidade de ser merendeira da escola, da escola pública. E eu não gostava... Engraçado, eu não gostava de cozinhar. Eu aprendi a cozinhar depois que eu tive filho. E eu não gostava de cozinhar. E não tinha experiência com muita comida, em fazer muita comida. Então, eu resolvi... Fui, falei assim... Vou ficar aqui no máximo um ano. E depois eu vou procurar outro emprego, porque eu não gosto. Fiquei nove anos. Fiquei... Passei por algumas escolas públicas. Quando, em 2019, 2018, por aí... A empresa que eu trabalhava ganhou um contrato federal na imprensa. E aí, eles exigiram lá que fosse alguém que fosse formado ou eu estivesse fazendo faculdade. Para trabalhar na cozinha de lá. Dessa creche. Aí, foi quando eles me transferiram para lá. Só que, antes de eu ser transferida para lá, o diretor de uma escola que eu trabalhava, ele entrou na cozinha e falou... Nossa, mas você é muito nova para estar na cozinha. Você já fez faculdade? Aí, eu falei... Não. Eu tinha iniciado um ano... Um ano antes, eu tinha iniciado a faculdade de AD de História. Só que minha mãe, na época, que estava bastante doente, eu que ajudava a organizar as coisas dela, né? Eu era procuradora dela, pegava medicação, essas coisas. E aí, eu acabei trancando a faculdade de História. Quando ele pegou e ofereceu essa... Ele me ofereceu uma bolsa de pedagogia na faculdade que ele trabalhava. Aí, foi quando eu comecei a fazer pedagogia por conta dessa bolsa. E quando eu fui para essa outra... Para a imprensa... Para a imprensa nacional. Que estava lá nesse outro contrato. Foi quando eu comecei a aspirar. Tipo... Ah, quando terminar... Quando terminar a minha faculdade, Possa ser que eu saia da cozinha e vá para a parte ali dos professores... Dos professores da empresa, né? Que tinha lá nessa creche. Só que depois eu vi que não tinha muita possibilidade de subir dentro da empresa. Eu ficaria mais nove, dez anos como merendeira. Logo veio a pandemia. Sim. E para fazer a faculdade, foi uma luta, né? Você acordava às cinco da manhã... E voltava quase meia-noite ali, estudava à tarde, não tinha transporte disponível. Como é que era a sua rotina nessa época? E como é que você conciliava tudo? Ou tentava conciliar tudo? Criança, trabalho, faculdade? Os meninos já estavam um pouco mais grandinhos, né? Mas a menina ficava em creche o dia inteiro. E aí eu saía cinco horas... Eu saía mais cedo do que todo mundo. Saía às cinco da manhã. E aí o meu esposo saía depois, mais tarde, que levava ela para a creche. Aí saía já do trabalho, já ia direto para a faculdade, porque não dava tempo de vir em casa. Ia para a faculdade, já ficava lá, morrendo de sono, fiz a faculdade, não sei nem como. E saía de lá em termos de onze horas. E onze e meia era o último ônibus que vinha até a minha casa. Eu conseguia... Eu tinha que pegar... Eu pegava dois ônibus para ir trabalhar, um ônibus para ir para a faculdade e dois para vir para casa. Então eu pegava, em média, seis ônibus por dia, no mínimo, assim. E aí, quando passava desse horário de onze horas, não tinha mais ônibus até aqui. Aí eu descia no terminal e andava uns vinte minutos e chegava em casa mais ou menos meia noite. Aí só chegava em casa, tomava banho e dormia. Nem praticamente... Nem tinha contato muito com os meninos durante a semana. E também, às vezes, ainda fazia alguma coisa, assim, em casa, cozinhava. Mas era bem complicado. Foram quatro anos bem sofridos. Os meninos entendiam essa sua luta para ter uma educação, dar um futuro melhor para a família? Entendiam, entendiam. Eles são bem... Hoje, então, assim, principalmente depois, quando eu comecei a estudar para concurso, eu deixei muita responsabilidade para eles e eles nunca foram, assim, ah, de reclamar, não. Eu só dava mais suporte aos finais de semana, mas durante a semana era tudo dividido. Limpeza de casa, comida, louça, tudo era eles e eles entendiam. Nunca reclamaram, não. Quando que você começou a estudar para concurso? Ou percebeu nos concursos um caminho? Então, aí foi em 2020 que iniciou a pandemia, né? E foi assim que eu formei. Assim que eu formei, eu fiquei no isolamento, tudo fechou, eu fiquei em casa. Nunca tinha ficado, eu comecei a trabalhar aos meus 14 anos, eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa. Comecei a procurar coisas para fazer em casa, porque eu já estava muito agonhada. Eu mesma pintei a casa, eu procurava sempre alguma coisa para fazer para ficar sendo ativa. E aí foi quando uma amiga minha pegou e falou assim, ah, vamos estudar, eu tenho um PDF aqui do GRAM. Você quer ler? Você quer os PDFs? Eu falei, não, não quero. Aí depois, um dia, eu pensando que eu estava sem fazer nada, eu falei, amiga, deixa eu ver esse PDF aí do GRAM. Aí eu comecei, eu falei, ah, não estou fazendo nada, vou começar a ler. E vai ter a prova de contrato temporário de professor, iria ter no final do ano. Então, vou ler esses PDFs aqui, provavelmente eu passo nesse contrato temporário. Achava, só que aí comecei a ver que não era tão fácil, né? Assim, falei, vou ler bastante, então. E aí começava a ler, só ler, só ler, não estava entendendo nada, tinha horas. E não tinha método nenhum. Não tinha, eu anotava tudo em um... Eu transcrevia o PDF para um caderno, só fazia isso. Não fazia questão, não fazia revisão, não fazia nada, só fazia isso. E aí, foi quando eu peguei e aí assinei o GRAM e aí comecei a assistir as videoaulas. E estava bem confiante que ia dar certo e que eu ia passar. E que eu, e que meu objetivo era aquele, ser contrato temporário da Secretaria de Educação, professora, e para mim estava ótimo, eu já teria alcançado muita coisa. Já teria saído da cozinha para ser professora temporária. Foi quando foi a minha virada de nada. Então, a prova era para ser no final do ano de 2020. Ela é de dois em dois anos. A prova foi adiada para dois... E eu tinha... E aí, o que que aconteceu? Todos os... Quando tudo abriu, a creche fechou. Não ia abrir mais, só que o meu fiscal queria me colocar de volta nas escolas públicas. E eu falei, não, eu já estou estudando, está próxima a prova, faltam um, dois meses para a prova. Eu vou passar, pode me colocar junto na demissão aí do pessoal. Aí ele, ah, mas é porque você tem mais anos? Eu, não, me coloca, pode me colocar junto que vai dar certo, que eu vou passar. Aí ele, tá bom, né? Você que sabe. Aí eles me mandaram embora. E com 15 dias depois, descobrimos, aconteceu que a prova foi adiada por conta da pandemia. Fora um ano, só no final de 2021. Aí eu entrei em desespero, fiquei desempregada, e a prova que eu estava esperando foi adiada. Mas fazer o quê? Agora eu vou ter que esperar um ano, vou pegar minha rescisão. Foi quando eu comprei o carro com a rescisão para começar a rodar de aplicativo nesse meio termo. E estudei esse um ano. Eu assistia muita videoaula, assistia muita, 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 mas não fazia questões. Ensi um ano todo. Você não fez questões nesse ano? Não fazia questões, você acredita? Não fazia. Tinha medo, eu tinha medo de fazer a questão e errar. Então eu assistia só estudo passivo. Só assistia videoaula. Só isso. E aí, quando foi chegando a próxima prova, foi quando meu pai foi diagnosticado com câncer. No mês da prova foi quando ele estava internado na UTI. E quando eu comecei a... Ah, vou começar a fazer questões, já foi praticamente já nesse período, próxima prova. E aí, aconteceu que eu não fui bem na prova. Óbvio que cheguei lá, as questões eu não sabia o conteúdo, mas não sabia aplicar nas questões. No primeiro gabarito da banca, eu estava dentro das vagas ainda. No segundo gabarito, eu ainda estaria dentro. E aí, aconteceu que eles fizeram uma bagunça lá e fizeram o terceiro gabarito. Mudaram três vezes. E aí, no terceiro gabarito, eu perdi mais duas questões. E aí, eu não entrei no contrato temporário de 2021. E aí, você fez essa prova de novo? Fiz ela ano passado, que é de dois em dois anos, eu fiz ela ano passado de novo. E aí, passou? Passei. Aí, foi... Ela foi a penúltima que eu passei, na verdade, né? Essa foi... Depois veio o CDF, Secretaria de Educação Efetivo. Depois de um ano também, praticamente. E você passou também? Eu também passei. Só que também... O meu problema é mais emocional, na hora. Não passei muito bem classificada. No efetivo, porque... Eu criei muita expectativa, que eu fiquei... Ah, no anterior, que era o temporário, se quer mais fácil. Se eu não passei, como é que eu vou passar nenhum que é efetivo, que é mais difícil? Então, eu criei isso muito na minha cabeça, e chegando no dia da prova, eu fui sem dormir, passando mal, e não consegui ir bem na prova como eu estava preparada. Nesse, eu já fazia questões, eu já estava mais preparada para a prova, eu já estava mais confiante. Mas o meu emocional me abala muito no momento de prova. Aí, depois desse, eu fiz CEDF, e parei um pouco de estudar, depois retornei aos estudos, foi quando falaram que ia lançar o MEC. Depois do MEC, veio tudo junto. Veio os três praticamente no mesmo mês. O MEC, o contrato temporário novamente, e o FNDE. Vieram os três editais juntos, praticamente. Intervalos de 15, um de um para o outro, era de 15 dias, do outro era uma semana. E aí, eu fiquei, aí veio a minha escolha. E agora? Eu vou estudar para qual? Para qual eu estaria preparada e que eu vou receber algo mais fácil? Seria o contrato temporário. Aí, eu fiquei na dúvida, se eu estudava o contrato temporário ou se eu estudava para o MEC. E arriscava demais no MEC por ser federal e ficasse sem um e sem outro. Porque era um pouquinho diferente o edital. Aí, quando eu entrei no, aí eu entrei no GRAM, foi, eu acho que foi, eu não conhecia antes. Não sei se foi logo quando eles lançaram, ou foi quando eu conheci mesmo essa parte, do termômetro, para você ver qual a disciplina que tem mais importância. E aí, eu vi que para o MEC, a disciplina que tinha mais importância, era uma disciplina que eu nunca tinha estudado, que era políticas públicas, já a parte da administração, que para professor não tem. Aí, eu falei, e o edital só era dois meses, já está a prova. Eu falei, ou eu foco total nesse que está falando que vai cair mais, que é políticas públicas, ou eu fico só mais na parte da educação, que vai cair para o temporário. E aí, foi uma decisão bem difícil. Mas aí, pelo que eu entendi, você arriscou, não? Arrisquei. Eu fiquei os dois meses inteiros estudando políticas públicas e mais a parte, estudava a parte da educação também, mas resolvi arriscar e eu parei de rodar esses dois meses de Uber para poder... Ficou sem renda. Fiquei sem renda. Sem renda, sem renda, acumulei contas. Seu marido ajudou a bancar um pouco e o resto ficou esperando ali. As contas de casa, da casa, assim, ele pagava. Aí, eu tenho outras coisas, né? Que a gente acaba precisando. E aí, cartão, tudo isso, eu deixei, joguei tudo para o alto. Falei, vou arriscar esses dois meses. E como é que foi essa prova? No dia, você estava mais tranquila ou ainda foi nervosa? Nervosa ainda também. Fui bem nervosa porque eu fiquei, meu Deus, se eu arrisquei errado, se essa prova vir difícil. E quando eu vi também foram 35 ou 33 mil inscritos para essa prova, eu falei, meu Deus, é muito inscrito. E aí, eu já fiquei com muito medo mesmo. Eu tinha uma viagem marcada para o dia, que era o presente de aniversário de 15 anos da minha filha. Era um show que ela queria ir. E era no Rio de Janeiro, bateu no dia da prova. Aí, eu tive que deixar ela... Ela estava fazendo 15 anos, tive que deixar ela ir sozinha. para o Rio de Janeiro. Aí, depois, o meu marido, que foi no dia do show, ele não podia ir antes por conta do trabalho. Ele teve que ir só num dia mesmo. Aí, eu fiquei em casa sozinha. Preocupada com a filha. Isso, preocupada com ela. Ela, aí, como era no... O show era no sábado, a prova era no domingo. Ela me mandou mensagem meia-noite, pouquinho. Mãe, você não sabe o que aconteceu. E sumiu. Aí, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu não consegui dormir, mas a noite inteira. Passei a noite em claro. Até consegui falar com ela. Aí, tinha tido uma tempestade lá. Tiveram que evacuar o estágio. E aí, depois, eu consegui falar com ela e não consegui mais dormir. A prova era só de tarde. Não consegui comer, não consegui tomar café, não consegui almoçar. Fui sem comer. Minha garganta estava inflamada. Eu já tinha tomado injeção, já tinha tomado antibiótico, não tinha melhorado. E fui com a dor de cabeça daquelas fazer a prova. Falei, vou, né? Não sei se vai dar certo, mas vou lá. E estava passando muito mal, com muita crise de ansiedade. Peguei a prova. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, a primeira linha do teste português, o que está falando aqui? Eu não sei, não estou nem entendendo o que o teste está falando. Quanto mais. Aí, parei, respirei fundo, fui ao banheiro, lavei meu rosto. Falei, calma, 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 que você estudou. Aí, eu voltava, sentava, falava, não, já que essa parte não está fluindo, vou para outra parte da prova. Vou fazer a prova de trás para frente. Aí, quando eu comecei a fazer a prova de trás para frente, eu comecei a lembrar, a identificar mais algumas coisas. A parte de políticas públicas que eu estudei bastante, estava muito difícil. Eu achei, assim, muito, muito difícil. E aí, no primeiro momento que minha cabeça estava doendo, eu não consegui fazer nenhuma questão. E vieram realmente, o termômetro funcionou. Vieram mais de 20 questões. Vieram uns 20 questões por aí. Da parte de administração e a parte de políticas públicas, vieram umas 10 ou mais. Aí, eu olhei, assim, falando, caramba, não dou conta de fazer essas questões. Não estou entendendo nada. Fui ao banheiro novamente, lavei meu rosto de novo. Quando faltava mais ou menos uma hora, uma hora e meia para terminar a prova, minha cabeça começou a dar aquela aliviada. Aí, eu voltei para essa parte. Aí, eu falei, comecei a lembrar de algumas questões que eu fiz no GRAM Questões e que eu não tinha visto o conteúdo, mas tinha um comentário do professor. E eu fiz, o que eu fiz? Eu copiei esse comentário e joguei para um aplicativo que eu fico revisando, ficava revisando ali. Aquela... aquele texto que eu coloco, né? Eu já tinha, depois de quase três anos, já tinha um método de revisão, né? Já conseguia organizar. Eu organizava, eu baixava todas as degravações das aulas e organizava por pasta. E na semana da prova, eu colocava essa degravação de revisar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e conseguia fazer uma organização melhor. E aí, eu lembrei, comecei a lembrar das questões que eu fiz. Eu, ah, isso aqui é de tal coisa que estava lá, de tal questão que o professor explicou. Foi aí que começou a fluir, comecei a pegar autoconfiança, faltando uma hora e meia para a prova. E ainda tinha que fazer a redação. Aí fiz a redação rapidão, direto na resposta, já, não fiz rascunho, já fiz direto, porque o tempo já estava acabando. Saí de lá e falei, não foi minha prova essa. Não, essa... No entanto, que aí eu liguei meu marido, e aí, eu falei assim, não vai ser dessa vez que eu vou ser funcionária do Ministério da Educação, servidora do Ministério da Educação. Ele, por quê? Eu falei, que a prova estava difícil, eu não fui muito bem, eu não estava passando muito bem. E, realmente, achei que não tinha ido e não corrigi a prova. E o resultado, o gabarito preliminar saiu uns dias depois, e aí você viu que, na verdade, você tinha ido bem. Não olhei o gabarito preliminar. Não olhou. Quando é que você olhou, então? Quando é que você ficou sabendo que você tinha ido bem? Quando já tinha sido corrigido redação e tudo, já tinha saído a última... a última lista, praticamente, antes do resultado final, aí mandaram em um grupo, que eu participo. eu resolvi olhar e eu vi um monte... eu pesquisei meu nome e achei meu nome. Só que eu pensava que o da Secretaria de Educação tem uma parte que vem os nomes de todo mundo, mas também das pessoas que não passaram, dos eliminados. Vinha no mesmo PDF. Aí eu pensei também que funcionava assim. Eu falei, ah, meu nome está aqui, vi um monte de notas assim, só que eu não tinha entendido aquelas notas, porque vinha três notas. Aí eu, ah, não entendi, não. Depois, quando o pessoal do grupo começou, ah, meu nome não está, meu nome não está, meu nome não está. Eu falei, ah, por que o nome desse pessoal não está e o meu está? Aí eu mandei para uma amiga, amiga, olha essas notas aí. Aí ela pegou e falou, ela falou assim, essa última nota é a da sua redação, sua redação foi corrigida, você tirou 28 vírgula, alguma coisa, 9, alguma coisa assim. A redação valia 30, então você foi muito bem na redação também. E você passou, você foi aprovada. Aí eu falei, não, isso aí deve estar errado. Deve estar errado. Só que na da Secretaria de Educação, eu também tinha ido bem na redação, eu tinha tirado 30, valia 30, eu tinha tirado 30. Eu não fui tão bem na objetiva, mas na redação eu tinha ido bem. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí ela começou a gritar, você vai ser tarde, você vai ser técnica e ações educacionais, acredita. E ela começou a chorar. Aí que eu comecei a caia a ficha. Aí que eu fui procurar o gabarito preliminar, fui olhar como é que tinha sido, como é que tinha mudado os recursos, como é que tinha sido os recursos, como é que tinha sido tudo. Depois disso que eu fui olhar. E aí você chorou também ou não? Aí chorei. Aí esse momento, graças a Deus, também estava em casa sozinha. Depois que eu vi ela chorando, a emoção dela, aí eu comecei a chorar também. Comecei a chorar. E ela chorava, ela chorava mais do que eu, porque eu ainda estava meio assim, né? Isso aí, com certeza lá na frente, eles vão cortar e eu vou ser cortada. Eu não vou chegar lá até o final de todas as etapas, alguma coisa assim, ou dar homologação. Eu não vou estar dentro de vaga, alguma coisa assim. Eu sempre colocava que ia dar alguma coisa errada. E ela, que nada, você vai ser pai, você vai ser pai. Aí eu, será? E aí de tanto ver eu chorar, eu comecei a chorar também. E o concurso foi homologado? No fim das contas, você ficou nas vagas? Foi homologado. Eu fiquei, eu fiquei na última vaga. Eu tinha ficado na última vaga, eram 44 vagas. E eu tinha ficado em 44. Era 44 imediatas. E mais 44 cadastro e reserva. No caso, eram 88 no total. Eu tinha ficado em 44, só que aí duas pessoas entraram com recurso e conseguiram ganhar. Aí eu desci, duas classificações, só que também já, duas pessoas já desistiram também. Então, provavelmente, eu tenha, eu tenha subido para, agora, tem que ver só na parte de chamamento mesmo. mas estar dentro das vagas vai ser chamada. Então, em breve, você vai ser servidora pública federal. Federal. Amém. Tomara. Karina, primeiro, parabéns aí pela história, pela sua dedicação, sua força de ventaja, sua garra. Qual o conselho final você daria para quem está nos acompanhando? Talvez, passando por um momento difícil, um momento de muitas provações, um momento sem muita perspectiva, sem muitos sonhos. como o que você viveu no início aí da sua trajetória profissional. Qual o conselho que você daria para essa pessoa não desistir, para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Realmente, gente, eu fui achando que ia estudar somente seis meses e estava tudo certo, tudo ok. Demorou três anos para começar a colher os frutos. Também fiz a última prova do FNDE, achei, fui tranquila, foi a única prova que eu fui tranquila, achei que não ia passar, fiz a prova por fazer, porque eu não estudei para esse edital, estava estudando para o outro, que era do MEC, e depois voltei para o contrato temporário. E, pelo fato de acúmulo já de conhecimento e das outras provas, primeiro pelas reprovações, eu ainda passei no FNDE, fui, não fiz a redação toda, porque eu achei que eu não iria para a correção da redação, a redação era de 90 linhas, eu fiz 65, mas ainda fui aprovada na redação, esse eu não estou dentro das vagas, porque eu não acreditei que daria, mas, pelo acúmulo, então, assim, se eu tivesse desistido lá no contrato temporário, que era meu sonho, só era ser o contrato temporário, eu não chegaria aonde eu cheguei e aonde eu ainda quero chegar, porque eu ainda quero continuar estudando e quero almejar outros concursos. Eu achei que o meu máximo era aquele ali, e eu não consegui o meu máximo naquele momento, porque tinha algo melhor lá na frente, mas só precisava o quê? Não desistir. Com todas as vezes que eu pensava, que eu cansava, que eu chorava, eu estudava numa sala de estudos, chegou o momento de eu não ter dinheiro para poder pagar a sala de estudos, eu limpava a sala em troca de dar baia de ficar estudando lá. Eu estudei em casa também, só como eu queria estudar mais no final de semana, está todo mundo em casa, eu preferi sair para ir para outros locais de estudo, então, assim, eu fui lá, eu limpei, limpava o banheiro, fazia tudo para não desistir, para continuar. E no final, demorou três anos, em vez de seis meses, foram três anos, mas eu comecei a acolher, em vez de uma aprovação de contrato temporário, eu fui aprovada em contrato, em uma prova federal, de um concurso federal. Então, o conselho é simplesmente não desista, quando você estiver cansado, vai lá, pega os vídeos dos imparáveis, quando eu pensava, nossa, mas tudo dá errado para mim, a minha vida é ruim, igual, eu ia lá e assistia um vídeo de uma pessoa com uma história mais difícil do que a minha e me motivava, eu falava, nossa, vou tomar vergonha na cara e vou parar de chorar, pelo menos eu estou aqui, estou com saúde, então, eu tenho que continuar. E foi isso que, todas as vezes que eu desanimava, foi isso que eu falo, eu sou fã número um do imparável, porque todas as vezes que eu desanimava, eu já colocava lá, me imparava, assistia os vídeos mais de uma ou duas vezes, então, se inspirem em pessoas que não desistiram e não desista, esse é o meu conselho. Karina, muito obrigado pela conversa, pelo seu tempo, foi um prazer tê-la aqui no canal e realizar esse grande objetivo que você tinha, então, chegou o dia e quem sabe vai chegar outro dia com outra aprovação, né? Vai, com fé em Deus, vai chegar, mas vão, se a gente não parar, por isso que, quando a pessoa não para, como acumula, ela consegue mais aprovações, é muito difícil, chorei bastante, pensei em desistir vários momentos, vários momentos da minha vida, passei por vários problemas, inúmeros problemas, mas não desistir, então, ser imparável mesmo, o meu conselho para todos vocês é ser imparável. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal, pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui no YouTube, assine o canal, ative as notificações clicando aí no sininho e se você estiver acompanhando em uma plataforma de áudio, como Spotify ou no Deezer, siga, esse podcast para você ficar por dentro aqui das novas entrevistas, das novas conversas que lançamos semanalmente há mais de 5 anos. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então, inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.